Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui a importância de você ter as ferramentas certas, as ferramentas corretas aí na sua bancada. Então esse notebook aqui, ele veio através de uma outra assistência. Rapaz não sabe informar o que está acontecendo com ele, só falou que ele não liga, coloca aqui a fonte dele aqui, beleza, mas ele não liga. Inclusive já tentaram mexer lá, mas falou que não conseguiu. Mas olha só o que acontece, quando você tem a ferramenta certa, você não precisa nem perder muito tempo, eu aqui em um minuto eu consegui descobrir o problema dele. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Liguei aqui, ó, minha fonte de bancada, tirei a bateria dele, tá? Sempre quando eu faço os testes eu tiro a bateria. Tirei a bateria dele, liguei minha fonte de bancada, está zerada. Olha só, vou começar a subir. Olha o consumo. Olha o consumo. Ok? Não vou subir mais. Então, aqui, por eu ter a fonte de bancada, que é algo que eu acho indispensável aí, para todos os técnicos que estão mexendo na área, você tem que ter uma fonte de bancada, faz aí, dá um jeito de comprar uma fonte de bancada assim que possível. Ok? Vale muito a pena. Então, através da fonte de bancada aqui, eu já sei que esse notebook está em curto, tá? Não dá para dizer exatamente se o curto está na placa-mãe, se o curto está no teclado, se o curto está na tela, aonde está o curto. Mas eu sei que tem um curto, ok? E a partir daí eu já consigo já conversar com o cliente, já passar uma média de valores para ele, e aí sim, ele vai ver se ele vai ou não querer fazer o reparo. Ok? Então, essa é a dica de hoje. Fonte de bancada. Todo técnico tem que ter uma fonte de bancada. Beleza? Se você não tem, eu aconselho você já começar a pensar seriamente em adquirir uma. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.